Eu sou importador, trago os vins do Alentejo, Tejo e Douro. E fiz um projeto há dois anos atrás, Beco do Vinho. Eu gostaria de saber qual a oportunidade eu tenho de fazer uma franquia, qual o caminho. Sabe, Tito, quando se pensa em uma franquia, tem que verificar se esse negócio tem um modelo de negócio muito bem definido. A marca é o primeiro ponto, fazer o registro dessa marca para que você possa replicar esse modelo em outras localidades. Então, para poder obter uma franquia, ser uma franquia, é preciso ter uma marca registrada. Depois disso, avaliar a questão do quanto esse negócio tem processos claros, bem definidos. Se você consegue replicar isso em outras localidades, qual o processo de treinamento do pessoal que vai atender, as características do negócio, como você vai dar de treinamento para os franquiados, a forma de gestão, os modelos de gestão que tem que ser bem claros e específicos. E a questão da viabilidade desse negócio em outros lugares, o quanto isso vai ter aceitação. Tudo isso pensado num projeto, avaliando o retorno do investimento necessário, tanto para a franquiadora, quanto para quem vai adquirir o negócio da franquia. Tchau.